Após longos capítulos, a novela envolvendo Bidu, Guarani e Corinthians chegou ao fim. O lateral esquerdo passou por exames médicos nesta quarta e deve ser anunciado em breve pela equipe da capital. De imediato, o Corinthians vai desembolsar R$ 1,5 milhão por 20% dos direitos econômicos do atleta. Se atingir metas estipuladas, como o número de jogos e assistências, o Corinthians vai desembolsar mais R$ 5 milhões por mais 50% dos direitos econômicos de Bidu. Se na próxima temporada o timão optar por ficar com 70% do passe do lateral, os 30% restantes serão divididos entre Guarani e Magnum, empresa que possui parte dos direitos econômicos do jogador. Quem também está próximo de acertar a saída do Guarani é Yuri Tanque. O atacante de 24 anos recebeu uma proposta do Jeju United e deve acertar sua transferência para o futebol sul-coreano nos próximos dias. O Guarani não confirma valores, mas a negociação deve girar em torno de R$ 250 mil. E a expectativa é de lucrar pelo menos três vezes mais do que foi pago pelo atleta no mês passado. Yuri Tanque se despede do Guarani com sete gols em 17 jogos disputados, além de duas assistências. Agora o jogador aguarda a troca de documentos entre os clubes para viajar à Coreia do Sul. Com a saída de Yuri, Jenison deve ser o principal atacante na equipe comandada pelo técnico Mozart. Bom, está aí, Bidu, o negócio chegou, portanto, a um bom termo. Mas eu não sei se dá para usar essa palavra bom termo, porque o Guarani queria um dinheiro bem maior e queria negociar, vender a totalidade que o Guarani tem de 60% dos direitos econômicos. Em São Paulo, deram uma informação de que o Guarani está recebendo 2 milhões, negociou 20% dos direitos e depois, se o Corinthians se interessar, poderá contratar mais 50%. Só que aí dá 70%, não dá 60%, né? Então, ou essa informação está equivocada, ou então pode ser que o braço da Magno, que tem 40%, pode ter negociado 10%. Ou pode ser ao contrário, pode ser que a Magno tenha negociado os 40% dela e o Guarani tenha negociado os 30% dele, ficando ainda com 30%. É, lá onde eu tenho a Fazenda, isso aí se chama Ninho de Guacho. Ninho de Guacho? É, porque não dá para saber, né? Está aquele rebuliço, mas o que é importante, e eu falava isso ontem, é que o Guarani tem que ser recompensado. Fato, foi o clube que colocou na vitrine, que deu respaldo, eu acho que o Guarani tem que ser recompensado sim. Se tem um recurso chegando, bom para o Guarani. Então, mas se o negócio foi esse, 2 milhões por 20%, está bom ou está ruim isso aí? Ô Batista, isso aí é uma questão de mercado, isso é uma questão de acordo. Se está bom para o Guarani, é aquilo que eu estou falando, se o Guarani aceitou, está bom para o Guarani. Isso aí quem define é a diretoria. Agora, que tem que entrar algum para o clube, tem. Quantas vezes a gente viu aí, aquele famoso jogador fatiado, que o que menos ganha é o clube. Que é o clube que dá estrutura, que é o clube que bota na vitrine, e aí os empresários enchem o bolso e o clube fica chupando o dedo. É porque amanhã ou depois o Corinthians vende para a Europa por 50 milhões de reais, aí sempre fica aquela história, pô, mas negociou muito barato. E aí se não vender? Acontece também. Acontece também. Sabe por que é bom o negócio, 2 milhões por 20%? Por causa da altura dele. Dificilmente o Bidu vai jogar na Europa. Pode jogar nos outros centros, porque a altura na Europa é uma condição. É o primeiro quesito, né? Você sabe muito bem disso. Então, eu não estou afirmando que ele não vai jogar na Europa, porque ele joga futebol pra caramba. De repente ele vai, mesmo com a altura um pouquinho mais baixa do que a altura negociada e que agrada o europeu. Pode acontecer. Isso não é uma regra. Mas eu acho que 2 milhões está bom. E se 2 milhões é bom por 20%, se o Guarani receber os 2 milhões, não tiver permuta nesse negócio aí, e ficar com uma parte, porque ele coloca no Corinthians. Se o menino jogar bem, lateral falta para o planeta inteiro. Eu acho que esse é o ponto principal, é ficar com uma parte dos direitos econômicos. Vai ter que receber uma graninha. Porque se resultar numa venda com dinheiro alto, o Guarani tem a participação dele. Mas tem que entrar uma graninha, Batista. Não pode trazer permuta, não. Tem que entrar um din-din. Olha, daqui a pouco nós vamos falar de Copa São Paulo. O Antônio Lupe está no estádio Brinco de Ouro e já já ele vai falar da participação do Guarani. Copa São Paulo que começa agora já no início de janeiro. No dia 2 a bola estará rolando e já já nós teremos informações do Guarani. É só você ficar ligado. A expectativa do Guarani é tentar repetir 94, né? Quando o Guarani, 94, o Guarani foi campeão. Campeão. Você disputou a Copa São Paulo ou, Greg? Disputei. Não ganhou nada, né? Porque o Guarani só ganhou em 94. Não, eu fiquei... Nós ficamos em terceiro lugar. Perdemos para o Corinthians na semifinal e aí ganhamos do Santos. Ganhamos do Santos no terceiro e quarto. Sabe quem que fez o... Foi dois a um o jogo. Sabe quem que fez o gol do Santos ou não? Quem, quem? Fernando Fumagalli. E assim, olha, o Batista, o Guarani sempre foi uma potência nas categorias de base. E a gente tem visto aí nos últimos anos aí, tá... Não consegue competir de igual para igual como competia antigamente. Em 94, campeão daquele time do São Paulo que era uma máquina. E o Guarani foi lá e foi campeão. Ganhou uns pênaltis. Exatamente. Tomara que o Guarani tenha montado... Trocou a comissão técnica, né? Trocou a estrutura dada para o Sub-20. Até, aliás, para toda a categoria de base do Guarani é fantástica. Eu, pessoalmente, fui lá ver. É fantástica a estrutura que a diretoria do Guarani montou para as categorias de base. E os profissionais que foram trocados agora. Então, expectativa de um bom ano para o Guarani nas categorias de base. Principalmente agora, né? Na Copa São Paulo. Então, já já Antônio Lupe para falar de Copa São Paulo. Participação do Guarani. Participação do Guarani. Participação do Guarani. Obrigado.